All night, no sleep, because I feel like I'm always dreaming All night, no sleep, because I feel like I'm always dreaming All night, no sleep, because I feel like I'm always dreaming Quebrando, quebrando, quebrando É, se a música estourar em todos os paledões Pode ir Amanhã ela quer que ela vai estudar Mas essa plantada só fica na rua Se joga no baile, querendo dançar Eta que mina baluma Amanhã ela quer que ela vai estudar Mas essa plantada só fica na rua Se joga no baile, só vem sem dançar Eta que mina baluma Mas nem se beber Quando a gente fica no baile Temos que pagam a doce, né? Aí, bote, ô Tô desce, daqui lá pra ele lá Mexe no meu corpo Desce, 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 desce Que porra é essa? Tô desce, daqui lá pra ele lá Mexe no meu corpo Eta que mina sabe que a santa sabe que leão Seja, desce, desce, desce